Já só de tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocar de bem no fim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação Brinco eu, você brinca também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer então aqui se vê Que quem morreu foi eu e foi você Pois em amor estamos só Morremos nós Pois em amor E aí 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 E aí